Oi! Boa noite! Boa noite, como você está? Tô bem, e você? Oi! E aí o Carnaval, você tem feriado ou trabalhou? Um pouquinho de cada, né? Que eu tô numa mudança de vida aí que, por enquanto, vou deixar em segredo com o pessoal. Aí eu tive que adiantar alguns plantões do mês que vem pra conseguir dar conta. Eu acho que eu tô sabendo da sua mudança de vida, viu? É, a gente conversou por alto, né? Depois, depois, você conta essa novidade aí pra gente, né? Isso, deixa dar certo primeiro e depois a gente conversa melhor. Com certeza. E aí, Eurípides, vamos... Acho que você tem que se apresentar aí pro pessoal que não te conhece, né? E é uma honra você... Hoje, eu que, na verdade, convidei pra fazer um bate-papo aí e você me contar aí um pouquinho mais da abordagem integrativa na dor abdominal. Que, pra mim, também vai ser um super aprendizado. E porque não é o meu foco, assim, é grande. É claro que a integrativa vê tudo, mas a abordagem, a sua abordagem, vai ser muito legal até para eu entender como que você procede. Não, vai ser interessante porque as coisas se entrelaçam. Você vai ver em um determinado momento. Então, eu sou o doutor Eurípides, eu atuo na proctologia, já tem mais de 10 anos. Sou de Brasília, no momento, né? Sou mineiro, que tá em Brasília há mais de 12 anos, então já sou candango, já. E atuo na cirurgia geral também, faço vídeo cirurgia, atuo na fisiologia, no retal, faço a parte de manometria, de biofeedback. Então, a gente faz de tudo um pouco aí dentro. E agora estou adentrando na medicina integrativa. Eu sou um eterno aprendiz, não sou dono da razão em nada. E aprendo sempre com todo mundo que venho conversar. Claro, com certeza. O universo da medicina integrativa é muito grande, né, Eurípides? Então, a gente percebe que tem tanta coisa, mas tanta coisa para a gente poder aprender que nunca é demais, você nunca sabe demais. Sempre tem um estudo novo que a gente tem que estudar. Sempre tem um material novo. Então, é bem legal até a gente fazer isso, sim. Mas me conta, como que você normalmente aborda um paciente que chega lá no seu consultório? Normalmente eles chegam com qual queixa? O que você faz? O que você sugere? Conta aí pra gente. Vamos lá. Na vida do cirurgião geral, até mais que do proctologista, nós, desde a residência, temos que nos familiarizar com a dor abdominal, tá? A gente tem que saber tanto o exame físico, a propedeutica, porque vai ser o beabado um bom cirurgião, tá? Então, eu costumo dizer, assim, que se você, na sua residência, não pôs a mão na massa, não palpou o abdômen de paciente, você não sabe fechar o diagnóstico, tá? Você tem que, pelo menos, o paciente, depois que você colheu a história dele e examinou, você tem que ter uma hipótese diagnóstica, pelo menos sindrômica, do que que tá, qual o órgão que pode estar cometido, porque a dor abdominal é um mundo, gente. É um mundo que, se você não fez uma boa formação médica, você vai comer bola, vai passar coisa batida, né, Mariana? Então... São coisas que a gente não pode passar batido, né? A gente tá mexendo com o abdômen. Então, assim, deixar passar alguma coisa é muito sério. Então, é realmente isso, é colocar a mão na massa. Isso. Então, eu dividi didaticamente mesmo ali os quadrantes do abdômen. Inclusive, isso aqui que eu tô aqui na minha frente faz parte de um dos capítulos, de um dos meus livros já inscritos que ainda tá na gaveta, esperando edição, né? Que é como ser um cirurgião geral foda. Tipo, realmente, pra quem quer entrar nessa área mesmo, já ter alguns pulos do gato de alguém que já, vamos dizer assim, tomou muita porrada aí em pronto-socorro da vida, né, Mari? Então, quais são essas divisões? A gente tem que pensar nos quadrantes, tá? A parte superior ali, epigástrio e o epicôndrio direito. Epicôndrio é embaixo das costelas aqui. A gente tem que pensar no estômago, né? Aí úlceras, gastrites em geral e na vesícula, tá? Já vi muito gastro experiente com ebola, faz endoscopia, vê uma gastrite e leva, não, isso é gastrite, deixa pra lá. E pode ter uma pedra na vesícula escondida ali. Então, faz parte da propedeutica aí da gastroenterologia funcional, uma endoscopia e uma ecografia de abdômen total. Isso aí já vai me desenhar algumas coisas, tá? A via biliar, quer dizer, fígado e vesícula, é melhor visualizado pela ecografia, tá? Flancos e lombar, a gente tem que lembrar dos rins, dos ureteres, das patologias que vocês, ortopedistas, abordam bastante, né? Que são as lombaciatalgias aí, que as coisas se misturam muito, tá? E aqui eu já vou dar uma pincelada numa parte que eu acho muito interessante, que eu tive aula com um osteopata, na minha pós-graduação de gastroenterologia, teve um módulo inteiro com osteopata, falando das dores referidas, né? Que muitas vezes a dor visceral, ela não vai localizar exatamente no abdômen, tá? A pessoa pode estar com o intestino preso e doer lá nas costas, lá atrás, tá? Pra uma questão de inervação, né? E o osteopata, nesse caso, também ajuda muito a gente, porque às vezes ele tá com um paciente que tá com um problema específico e te encaminha, ou então o contrário. Eu tô com um paciente que tá com a lombalgia, uma dor abdominal referida, eu encaminho pra ele, ele fala, eu ia perceber, você desconfiou disso, daquilo? E esse bate-papo aí já liga algumas luzes, e ele fala, opa, tá passando uma coisinha batida aqui, outra ali. Então, temos que ter esse diálogo em mente, né, Mário? Então, uma das coisas que eu gosto de falar, imagina um sistema elétrico de uma casa, tá? Aí a sua suíte, o chuveiro da suíte, a luz, o abajur, vai tudo pro mesmo disjuntor. Aí o que que acontece? O chuveiro sobrecarregou o disjuntor, só que aí você não sabe que é o chuveiro. Então, tudo que liga naquele sistema pode tá sobrecarregado e o problema ser em outro órgão. E você tá achando que o problema é a coluna, que é onde fica o disjuntor, mas o problema pode tá lá no cólon, pode tá no ureter, no psoas, que é um músculo que passa lá atrás também, que é enervado, quase que praticamente pelos mesmos nervos ali, os mesmos metâmeros. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem que considerar e que depois que eu tive essa aula com esse osteopata, abriu um leque na minha cabeça. Hoje eu passei de centro na minha frente, uma dor lombar, eu já não vou só pensar, pode ser rim, pode ser coluna, eu já tenho que pensar numa dor referida de algum órgão ali, né? Isso é verdade, porque é tudo interlinhado, né? Na verdade, quando os pacientes chegam numa consultória com uma dor lombar, eles se confundem muito com dor renal. Tem sempre essa confusão, é uma dúvida comum. É do rim ou é coluna? Você acha que é do rim? Então, assim, os pacientes, às vezes, eles se confundem, o médico se confunde também, porque não pensa nessa outra possibilidade, se aquilo ali poderia ser de algum órgão, se poderia ser uma dor referida, porque, assim, a enervação, ela existe, na verdade, ela sai da medula e passa por todos os outros pontos. Então, a gente tem essa irradiação, a gente tem essa inervação da dor. Por isso, é importante, eu sempre falo, a gente fecha o diagnóstico e o exame físico, e aí a gente usa os exames complementares para dar aquela segurança de bater o martelo. Mas o exame físico é sempre o primordial. A gente fecha muitas coisas, o exame é clínico e é um padrão ouro para diagnóstico. Então, essa é a importância. Não, e o interessante é também que, às vezes, o paciente chega para mim com uma dor em virilha, em fossilita esquerda, e achando que... Já foi até no ortopedista tradicional, achando que é algo intestinal, algo dentro da barriga, e eu pergunto para ele se ele tem algum diagnóstico de coluna. já, não, doutor, eu tenho um bico de papagaio, eu tenho uma compressão. Aí você pede uma ressonância, mostra lá um acavalamento de uma vértebra em outra, fazendo compressão de raízes nervosas, que são nervos que estão enervando aquelas vísceras ali. Então, a dor é referida. Aí eu falo, não, sua dor é por causa da coluna. E algumas artimanhas ali para a gente, que a gente da integrativa tem algumas coisas, né, Mari, que a gente usa mais aí para ajudar nessas dores crônicas, você acaba melhorando o paciente. O paciente que já foi no ortopedista e falou, isso não é nada, toma só um anti-inflamatório, e você mostrou para o cara, não, realmente, aí eu explico essa questão do fio que está sendo pressionado, e que isso prejudica toda a circulação de eletricidade ali dentro do sistema nervoso. É muito legal. Quando a gente abre um pouquinho a mente para pensar essas coisas, a medicina fica até mais bonita, né, Mari? Não, com certeza. Aquela medicina, eu até gravei até um videozinho falando, eu fui ensinada de forma robótica para escrever anti-inflamatório e indicar cirurgia. E isso sempre foi assim, o paciente chegou, não, não tem nada para fazer, isso é cirúrgico e ponto. Ou eu vou te passar um anti-inflamatório e você vai acostumar com essa dor, porque não tem cura. Então, isso é o que a gente faz, o que a gente tinha acostumado a fazer anteriormente. Quando a gente abre a visão para uma medicina mais regenerativa, uma medicina, essa nova medicina que já é velha, na verdade, e que a gente esqueceu por muito tempo, a gente começa a ter, a abrir um leque ali de opções para o paciente. Então, o paciente se sente até mais acolhido. Ele tem mais, a relação médica com o paciente conta muito. Então, ele se sente mais acolhido, ele acredita que aquilo vai dar certo, porque a gente é acostumado assim de forma robótica, Euripides, você como cirurgião e eu como ortopedista, nós sabemos que ali a gente é acostumado apenas ao convencional, que é prescrever medicação, atender lá mil pacientes de uma vez num dia e você não consegue dar atenção para o paciente precisa, você não entende a história que ele tem para te contar, você não consegue fechar o diagnóstico com clareza, porque você precisa conhecer o paciente, você precisa saber seus hábitos de vida. Então, assim, por isso, hoje eu falo, gente, eu fui para a integrativa e não tem volta. Não tem volta porque no momento que você conhece o outro lado, você não quer mais voltar. Verdade. Então, assim, Então, assim, pensando nessa, só terminando essas divisões, fossa ilica direita, eu tenho que pensar mais se é uma dor que tem que descartar apendicite, as ureterolitizes e nas mulheres é um pouquinho mais complicado por causa dos órgãos ginecológicos que estão ali quantas vezes eu já operei mulheres que foi para o ginecologista e o ginecologista falou, não tem nada da nossa parte. Aí eu entro com a ótica, insuflo a barriga da paciente, está lá, um cisto de ovário roto. Ou seja, a pessoa não quis investigar. É melhor jogar para o cirurgião que ele se vira, entendeu? Então, é tentar fazer uma medicina diferenciada. Isso aqui não precisa ser nem dentro da integrativa, é da medicina mesmo, é o interessar, né? Porque no feijão com arroz, quer pôr a mão no paciente, quer conversar com o paciente, a fossa ilíaca esquerda, tem que pensar nas doenças diverticulares, diverticulite e também nas patologias ginecológicas. Então, o baixo ventre é uma área que tem vários donos, vamos falar assim, tem o proctologista, tem o ginecologista e fica, às vezes, um jogo de empurra, tá? Quando você vai no médico que já agem dentro da medicina integrativa, termina isso, não tem esse jogo de empurra, gente. O intuito não é saber tudo, não é resolver tudo, gente, é pelo menos te dar um norte, porque a maioria desses pacientes já foi tanta gente e a maioria fala, você não tem nada, é pitir, que é uma das patologias que eu quero conversar com você, é com intestino irritável, né? O paciente já chega tão estigmatizado que é complicado, o paciente já chega na defensiva com você, então você tem que desarmar o paciente e falar que entende sim, que sabe que é um problema sim, que é estigmatizante, então a gente age como psicólogo também, não tem jeito, né Mari? Não, não tem jeito. Às vezes eu falo, gente, eu tô mais psicóloga do que médica nessa situação, mas é porque tem que ser, não tem, não tem, e a gente quer ajudar, assim, resgatar aquele paciente. Verdade. Então assim, então agora vocês entenderam que a gente faz um diagnóstico topográfico, anatômico, e já tem uma ideia do que pode ser. Isso aí é treino, é um cirurgião que tá pôndo a mão na massa o tempo todo, ele já tem isso aí em esqueminha na sua cabeça. Agora a gente, pra encaixar nas síndromes, tá? Tem os tipos de abdômen agudo que a gente classifica, tá? Abdômen agudo inflamatório, é aquele que tá com dor, que tá com febre, sinal flogístico, né? Alguma coisa assim. Apendicite, colestite, são dois exemplos clássicos de pronto-socorro, né? De qualquer cirurgião geral. Abdômen agudo perfurativo, tá? A úlcera perfurada, uma diverticulite perfurada, é os exemplos clássicos aí, né? Esse abdômen chega em tábua porque vai cair secreção dentro do peritônico e tem um monte de receptores ali pra dor e esse paciente é um bom cirurgião, bate a mão e já manda pro centro cirúrgico, sem imagem, sem nada. Abdômen agudo obstrutivo, tá? Esse é o paciente que distende, que vomita, é um que às vezes você tem que fazer um exame de imagem, às vezes não acha um fator obstrutivo, porque pode ser uma brida, que é uma aderência, né? Que a gente fala, é saber se ele tem cirurgias prévias ou não, interrogar tumores, então esse paciente, a maioria não é cirúrgico logo de cara, faz um tratamento clínico, tenta deixar uma sonda, ele hidratação, descansar, que ele trata intestinal, pra que ele volte a se alimentar. Voltou a alimentar, estufou a barriga, tem algo errado, a gente brinca, né? E é faca. A gente abre, no caso, muitos resolvem por laparoscopia também, viu? Já operei muita úlcera perfurada, muita brida por vídeo, que a gente acha o local da obstrução com a tesoura laparoscópica, dá um cortezinho e resolve a vida do paciente. Agora, o terror do cirurgião, porque esse falseia muito, é o abdômen agudo vascular, tá? É a mesma coisa que o infarto, só que é o infarto de algum segmento dentro da barriga, do intestino, do baço, o fígado também, pode infartar. Torondose mesentérica, tem a claudicação intestinal, que é como se fosse uma angina do coração, só que é uma angina doida. O intestino delgado, ele tem uma irrigação única, tá? É pela mesentérica superior. Então, essa artéria, se você entupiu ela, é incompatível com a vida em muito pouco tempo, porque esse intestino vai necrosar, vai morrer, né? Então, vamos cuidar das artérias aí, gente, tá? Que são o primordial aí para a oxigenação do seu intestino, e você pode morrer por isso, ou dar uma síndrome do intestino curto, ter que tirar um pedaço muito grande, viver pro resto da vida com parenteral ou com uma sonda complexo. Então, não é só de infarto que se morre aí por conta dessa alimentação inflamatória, não, né, Mari? Isso é verdade. Isso é verdade. Os pacientes não sabem, né, mas o intestino também infarta, verdade. E é o grande medo dos médicos, né? Até assim, os cirurgiões, eles estão mais aptos a diagnosticar, mas quando eu pego um paciente que tem essa suspeita, eu falo, opa, porque é realmente um diagnóstico que a gente tem um pouco mais de receio, né? Verdade. E, terminando esses sindrômicos, né, que dividiu em síndromes, aí já abre um leque na sua cabeça para os diagnósticos diferenciais, né? Então, o abdômen agudo é hemorrágico, tá? O sangue, ele é irritativo demais também. Esse paciente vai ter muita dor também, tá? Um cisto de ovário roto, uma gravidez ectópica, então, um bom cirurgião geral, ele tem que saber resolver esses problemas, tá? Inclusive, cisto de ovário, ectópica, porque você sabe se tem um ginecologista perto ou não, às vezes você está em uma cidade pequena, então, isso acaba caindo na mão de um cirurgião, né? Então, a gente não pode falar, isso não é comigo, manda essa paciente para outro médico, você quer você ou você, salva a vida dela, que se dá um processo. Isso é verdade. Então, Mari, um bom exame físico, tá? Inclui avaliar bem as virilhas, ombigo, a procura de hérnias, que pode estar encarcerada. Já teve muitas, muitas vezes, ainda mais em mulher, que não é muito comum ter hérnia inguinal, elas têm mais uma hérnia tipo femoral, chega uma vozinha no pronto-socorro e tá lá, com a barriga estufada, passando mal e ninguém descobre o que essa mulher tem, sendo que bastava você abaixar a calcinha dela. Tá lá, uma bolinha lá, uma hérnia irredutível, centro cirúrgico. Se demorar demais aquela alça necrosa, aí pode ganhar uma colostomia, aí um paciente de 80 anos entra numa síndrome inflamatória, infecciosa, uma cirrus, que a gente chama, e vai a óbito por uma hérnia que podia ser evitada, né? Então, tudo isso é a vida de um cirurgião geral, assim, básico, básico do básico. Isso, é uma vida, na verdade, a vida de cirurgião, eu falo, gente, é de cirurgião mesmo, tem que ter o dom, porque, assim, é com muitas emoções, é no centro cirúrgico, a gente sabe, só de você entrar no centro cirúrgico, você já entra com a adrenalina lá em cima, que é aquele sentimento, assim, de, e aí, tem que dar certo, sabe, é um sentimento de tensão, mas é muito prazeroso, é uma coisa que eu fico, assim, encantada com a adrenalina, com aquela, aquela, deu certo, tá, tudo bem, eu fiz o próprio paciente. Então, a vida de cirurgião é isso, a gente passa na artópolis também, porque existem fraturas e fraturas, e aí, quando uma fraturinha simples vira aquele, aquela coisa de outro mundo, e uma complexa, você resolve, pode ser que você resolva mais fácil. Então, assim, a vida de cirurgião é uma vida de adrenalina, e essas, todas as patologias aí, cirurgião geral, ainda que mexe com o abdômen, aí é que eu acho que é um pouquinho maior ainda. Aí, pronto, agora eu vou puxar a sardinha pra minha sub, que é a proctologia, né, que é a especialidade mais clínica dentre as cirúrgicas, e quiçá a mais psicológica, porque temos que ser psicólogos, porque um bom proctologista, ele tem que saber diagnosticar intestino irritável, que é um diagnóstico de exclusão, e é um paciente sofrido, que já passou na mão de um monte de colega, fala que você não tem nada, passa um antispasmodo que manda pra casa. Então, assim, algumas teorias pra síndrome do intestino irritável, porque ainda não tem um diagnóstico fechado, né, porque medicina gosta de criar caixinhas, que são CIDs, né, pra facilitar a venda das medicações. O CID tal tem esse leque de medicações. Então, o intestino irritável foi criado justamente pra isso, pra encaixar você num perfil pra te dar remédio. Então, o que a gente faz na integrativa, de diferente, tá, a gente tem que diagnosticar, pra ser um diagnóstico de exclusão, pro paciente conhecer o que que ele tem de patologia, mas o tratamento eu não faço sozinho, de forma alguma. Eu dependo do paciente, do psicólogo. Ah, e psiquiatra, vai me mandar psiquiatra, eu sou doido. Não, não manda ele de cara pro psiquiatra. Você conversa com ele pra ele entender a patologia dele. Aí ele vai tranquilo pro psiquiatra, tá. Então, função motora anormal, considerado um distúrbio de motilidade também, tá. Distúrbio gastrointestinal da musculatura lisa, com motilidade basal normal, mas com cólon hipersensível a determinados alimentos, medicamentos, hormônios, estresse, entre todos aqueles receptores que o osteopata explica muito bem pra gente. então ele tem uma hipersensibilidade visceral. A dor pra ele é sentida de uma forma mais intensa. Por isso que não é piti, gente, tá. Aquele eixo do hipotálamo pra dor tá inflamado. Então, uma dorzinha que pra mim não é nada, um gászinho que destendeu meu cólon é uma coisa. Agora, o gás que destende um cólon desse paciente, a dor é três, quatro vezes mais. Então, a gente tem que entender, né, e saber conversar isso com o paciente. Uma alteração na... Pode falar. Pode ensinar. Então, é a teoria da alteração na sensibilidade, tá? Os nervos aferentes, vagais, aferentes, são os que chegam das vísceras. Enviam sinapses do intestino pro cérebro. A hipersensibilidade visceral anormal é uma característica importante da síndrome, que a gente agora explica por quê. Por quê? No sistema nervoso central, né, que a gente fala, famosa frase, que todo mundo ficou na moda agora, né, o intestino é o segundo cérebro do corpo humano. Isso diz muita coisa sobre a síndrome do intestino irritável. Por quê? O sistema nervoso central modula a sensibilidade, a motricidade do intestino, e o intestino modula o sistema nervoso central. Como assim? É uma via, né, de mão dupla, pelo nervo vago, que a gente sabe, uma distensão retal, nos pacientes que têm a síndrome do intestino irritável, ativa o sistema límbico de forma mais intensa, o que pode ser uma explicação da hipersensibilidade. Muitos pacientes têm alguns distúrbios psiquiátricos associados, né, assim como condições de estresse que está intimamente ligada ao desencadeamento dos sintomas. Aquele cara que tem uma reunião daqui a 30 minutos se não se preparou direito, as vísceras dele vai sentir um pouco mais intenso, né, se ele está com essa sensibilidade alterada. Imagina como isso prejudica a vida de alguém, né, Mari? Com certeza. A síndrome do intestino irritável, toda essa descrição que você fez, e para você ver como tudo é interligado. É a mesma coisa que eu imagino a fibromialgia para um ortopedista ou para um reumatologista, porque o cérebro, na verdade, ele se torna mais sensível àquele estímulo doloroso. Então, por ele se tornar mais sensível, aquela pessoa sente mais dor. Então, não é porque ela está dando um pitil, ela está ali fazendo drama, não, é porque realmente aquilo ali, o cérebro se tornou mais sensível. Então, isso é comprovado, né, mas quando, na verdade, as pessoas, os médios, os profissionais não abordam essa questão e não fazem um tratamento multidisciplinar, a gente não consegue ter o sucesso planejado, o sucesso que a gente tanto gosta de ver no paciente. É, eu posso dizer até assim, se alguém quiser me corrigir, mas a síndrome do intestino irritável, a fibromialgia são espectros da mesma raiz, porque a gente atua na base, né, do problema na integrativa. A base do problema das duas é a mesma coisa. Então, tem que melhorar a alimentação, tem que melhorar uma série de coisas aí que senão não adianta, você não vai dessensibilizar esses receptores e muito menos dessensibilizar o hipotálamo, que até já tem estudos que mostram que até a obesidade mesmo já é algo que inflama seu hipotálamo a ponto de mudar suas preferências alimentares. Assim, é difícil mostrar isso no ser humano, mas os animais já mostraram bem nisso, porque não tem como eu abrir a cabeça de alguém e estudar, né, comitê de ética não ia permitir, né, Mari? Não deixe. Mas, Euripe, só assim, não sei se você vai falar sobre isso, mas um paciente com síndrome do intestino irritável chegou para um médico integrativo, doutor Euripe, qual é a abordagem? O que você faz? Como que você conduz esse caso? Até porque a fibromialgia e a síndrome do intestino irritável estão, assim, interligadas na minha construção e muitas vezes eu atendo um paciente com fibromialgia que tem essa síndrome. Sim. Então, vamos lá. primeiro é fechar um diagnóstico bem feito, excluir patologias mais graves, não estou falando que não é grave para a pessoa, é porque está acabando com a vida dela, mas, por exemplo, eu, para fechar um diagnóstico do intestino irritável, independente da idade, eu faço uma colonoscopia, gente, porque pode estar mascarada ali uma doença inflamatória intestinal, no paciente mais idoso pode estar mascarado um câncer, então, eu não vou estar tratando algo que é uma exclusão sem pensar primeiro nas causas primárias, tá? Então, primeira coisa é realmente fechar o diagnóstico, a relação médico-paciente é importantíssima, tá? O paciente tem que confiar em você que ele vai chegar igual um bichinho do mato, tá? Ele vai entender será que esse médico vai me ajudar, então, a parte mais importante é isso, modificações do estilo de vida, não adianta, se o paciente não quiser mudar alguns hábitos, atividade física, uma série de coisas, não adianta, eu pego a responsabilidade e põe na mão dele, tá? É claro que eu não posso dar uma porrada de uma vez, assim, tudo isso aqui faz tchau e bens, não, você tem que ir devagar, que à medida que o paciente vai vendo os sucessos, né, as melhoras, ele, não, então esse médico entendeu o que eu tenho, aí ele fica empolgado pra fazer o restante, então, o paciente tem que ter noção que é no mínimo dois meses pra você começar a sentir alguma coisa de melhora, né? A alimentação, não tem jeito, tem que ter um nutri bom do lado pra estar te ajudando a orientar, né? Tô fazendo uma pós-nutrologia justamente pra isso, tá? Porque, nesse caso, tem que aplicar a dieta dos foodmaps mesmo, tem que reduzir foodmaps por um tempo específico e retornando um por um devagar pra saber qual que deixa esse paciente mais hipersensível, psicólogo na equipe é primordial, não tem jeito, tá? Alguns pacientes, vou precisar de tratamento farmacológico, sim, não somos contra a farmacologia e a medicina tradicional, ela tem os seus usos, às vezes eu preciso usar uma bengala ali pro paciente, mas depois eu vou desmamar ele dessa bengala, isso aí não pode ser pra vida inteira, não, tá? O naltrexone em baixas doses, maravilhoso, tá? A gente chega, começa com 1,5mg, vai subindo, chega até 4,5mg, os pacientes por ele agir receptores de ópio, não só do intestino, você na fibromialgia, você se usa o naltrexone, é muito bom, tá? A gente regula esses receptores de dor que dá uma modulada. E como é baixa dose, é manipulado, a tolerabilidade é maior e dá pra usar por um tempo maior, como uma bengala mais longa, pra que a maioria desses pacientes precisa dessa bengala mais longa, né? E tem uma outra arma aí também que a gente pode utilizar que é o REAC, que ele realinha aquelas conexões que estão anômalas e dá um control out del naquele programa que tá errado ali pra te ajudar na reprogramação, vamos falar assim. Hoje você utiliza o REAC, Euribes? Então, queria utilizar mais, porque tem um médico aqui em Brasília que tem a máquina, né? Mas eu acho que vamos usar mais quando estiver no nosso consultório, né, Mari? Aqui na nossa clínica. Então, gente, pra quem não sabe, o REAC, na verdade, é um aparelhinho, uma máquina que faz uma eletroestimulação neuronal. Ele reprograma, ele faz, como o Euribes falou, ele faz uma reprogramação do que está errado. É como se ele conseguisse consertar o que o seu organismo ali, ele está tendo como uma doença. Porque até a gente chegar na doença mesmo, propriamente, nós temos fases anteriores. Então, é uma máquina que tem poucas no Brasil, não são muitas, mas que nós vamos ter aí na nossa clínica, com certeza, pra utilizar em todos os nossos pacientes. A dieta, Euribes, é a gente que tá aí nessa área de nutro, porque eu sou totalmente apaixonada, e eu quero saber qual é a sua opinião sobre o leite. O que você acha? Você tira o leite dos seus pacientes? Você tira o glúten? O que você dá de orientação para os seus pacientes? Vamos lá. Esses pacientes que têm patologias gastrointestinais, porque o que chega pra mim é aquele completamente inflamado, né Mari? Esse não tem conversa. Eu tenho que tirar por um tempo, fazer essa dieta de exclusão e pro próprio paciente perceber um mês sem açúcar, leite e derivados do glúten. Aí ele volta um mês sem isso. Doutor, eu tô bem, eu tô mais animado, eu tô empolgado, as dores não cessaram, mas diminuiu bastante as crises. Eu falei, então agora vamos fazer o teste. Tenta introduzir um alimento com glúten, uma pequena quantidade. aí o próprio paciente já vê que desencadeia todo o problema de novo e acaba tirando. Não é que ele é celíaco, não é? É porque é inflamatório. É inflamatório em algum grau. Você que come de tudo, que não tem problema, seu organismo criou os mecanismos de defesa dele pra te ajudar contra aquilo ali. Mas não quer dizer que um dia não vai te dar problema. Se der pra restringir, eu falo que é bom pra todo mundo. Eu restringi na minha vida. Por exemplo, eu era um bebedor de cerveja. Cerveja é glúten puro, né, gente? Eu era inchado, eu era inflamado. Eu tenho que pensar em diminuir ou até tirar esses itens da alimentação. deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver aqui se tá voltando. Só um pouquinho, Eurípedes. Voltou. Eurípedes, então, eu também, assim, quero tirar a dieta glúten e leite e açúcar, claro, da minha dieta. Não quero voltar com isso jamais. Não bebo cerveja. Aliás, o meu consumo de bebida alcoólica é esporádico. Uma tacinha de vinho desaprendi a beber. Eu acho que com a idade, sabe? Não bebo mais. Mas o quanto é inflamatório e o quanto os pacientes têm dificuldade de entender que é inflamatório. dentro de casa eu falo, mãe, tira o glúten e o leite da sua dieta. Tem que tirar. Tira tudo porque é todo inflamado. Tem artrite e afins. Ah, então o que eu falei? Então, você luta com os pacientes pra tirar todos os alimentos que são inflamatórios e fazer as substituições. Mas a gente percebe uma melhora muito importante em todas as patologias. Você na medicina integrativa percebe que você não trata o seu intestino. Em tudo que você tira esses alimentos a gente percebe essa melhora? Com certeza. E a gente não pode simplesmente que é o que muito médico faz por aí. Proibir. Você é proibido disso, daquilo, daquilo outro. Tá. E o que eu vou comer agora? Você tem que dar opções pro seu paciente. Por isso que a nutricionista tem que estar do nosso lado. Justamente pra dar essas opções. Porque o paciente tá perdido, gente. O paciente quer um guia, quer alguém que oriente ele ali pra pro autoconhecimento. O que a gente tá fazendo ali é mostrando pra você que isso tá nas suas mãos. Que eu tô aqui só pra ser um tutor, um mentor que voa até a beirada da ponte. Quem vai atravessar a ponte é você. Então, se você quer procurar medicina integrativa como um Shangri-La, um milagre, pra continuar fazendo tudo errado, a gente até consegue fazer uma sintoniazinha fina aqui, outra ali, mais curar, né? Que a gente não pode prometer na medicina de qualquer forma, mas que a gente sabe que o paciente que muda hábitos ele se cura sim, porque a cura tá aqui, gente, tá? Então, tenha isso em mente. Não somos, não somos nós que vamos curar vocês, não. São vocês mesmos. Você falou tudo, é o que eu sempre falo. A gente, assim, 10% do tratamento, os outros 90%, o paciente é que se cura, o paciente é que entende, e é isso mesmo, a gente não tá tirando, a gente só quer substituir, e por isso, por esse motivo, o tratamento multidisciplinar com o nutricionista, com o psicólogo, uma terapeuta, um psiquiatra, é sempre importante nessas patologias. Com certeza. E inclui higiene do sono, que não adianta querer um intestino saudável, melhorar a dor, e etc., sem dormir bem. O próprio naltrexone só funciona se você dormir bem, ele é tomado umas três horinhas antes de dormir. Então, se você vai dormir meia-noite, uma, duas da manhã, esquece, que ele não vai fazer o pico que eu quero que ele faça nos receptores opiáceos, tá? E atividade física, gente. Ah, mas eu sou cadeirante, ah, mas eu tenho o ombro ferrado, ah, mas tem como fazer atividade física, sim. Até os acamados tem como fazer atividade física, tá? Que a fisioterapia, ela reabilita. O educador físico, ele mantém saúde. E já sai uma resolução de ter treinadores físicos dentro de hospital pra evitar a perda de massa magra, evitar uma série de coisas. Então, longevidade é igual a músculo. Se você quer viver muito, você tem que ter músculo, né, Mag? É, não tem outro jeito. Igual a músculo, até pra aumentar o seu metabolismo, até pra você envelhecer com mais saúde, pra ter menos ruga, pra tudo, você precisa de músculo. O músculo, ele faz todo o papel de contração, relaxamento, durante o sono, por isso é tão importante a higiene do sono aí, que você falou que é tão importante, porque é tudo interligado, então ali o cálcio do seu osso, ele vai se manter porque você dormiu bem. É tudo, é um conjunto de fatores e a gente precisa sim ter esse higiene do sono, o que também é difícil para alguns pacientes, porque sempre estão ali dormindo com a luz, com a televisão ligada, com o celular do lado, e isso é complicado, você colocar, você falar para o paciente, a gente fala, tem que fazer assim, mas o costume, o hábito dele de muito tempo, de sempre dormir ali com uma luzinha atesa e com a televisão ligada, é assim, é também uma coisa que a gente tem que lutar, sabe? Com certeza. e agora tem a crono-nutrição e a crono-biologia que são ciências aí que não são novas, mas que o pessoal está começando a enxergar com outros olhos que veio justamente para mostrar isso que todos os nossos órgãos têm relógios circadianos, então nossos órgãos funcionam melhor num determinado período, então até para formar osso, igual você está falando, até para digestão, então evitar se alimentar depois que escurecer, que o seu pâncreas ele não gosta de trabalhar depois que acabou a luz, entendeu? É voltar às raízes, em suma, é voltar a fazer o que nossos antepassados faziam. Isso é verdade, isso é verdade, se a gente comesse, se tivesse os hábitos dos antepassados, a sociedade estava menos doente, porque hoje a sociedade é doente, a sociedade é inflamada, até o falo, voltando ao glúten, o trigo que a gente come hoje em dia ele é modificado, ele não é o trigo que o pessoal comia lá atrás, então aí que a gente tem uma hipersensibilidade um pouco maior, e a gente tem essa dificuldade de digestão, e aí o corpo fala, porque ele vai se expressar com doenças, e isso é que a gente tem que ter em mente, essa expressão do corpo com tantas agressões ao longo do ano, ao longo dos anos, de uma vida, 30 anos agredindo, entendeu? Tá bom, e agora voltou. Voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo bem. Tá ótimo. Tem aí, ó, falem um pouco sobre carne vermelha, qual que é a sua opinião, Euripe, de carne vermelha? Gente, carne é vida, carne é um dos alimentos mais densamente nutricional que existe, tá? A relação nutriente-caloria na carne é perfeita, tá? Então, assim, por quando que a carne é inflamatória? No contexto de uma dieta ocidental, associada a carboidratos ruins, e associado a óleos refinados e ruins. Aí essa mistura é explosiva mesmo para o seu intestino. Pode ser cancerígena, pode ser tudo. Agora, numa dieta que a gente fala que é a dieta limpa, que é açougue-feira, maravilhoso. Continue. Toque sua vida aí, coma sua carne feliz. O problema é que você... Não quer que você coma ela e encha a cara de cerveja em cima. Aí não adiantou. Aí você realmente vai se inflamar. Por quê? A carne, junto com uma alimentação desequilibrada, ela é inflamatória. Então, o paciente tem que saber disso. Tirou glúten, tirou açúcar, derivados de trigo ali, e laticínios, pode meter a cara aí na carne. Agora, como alimentar... E soja também, Mari. Soja, óleo refinado de soja. Soja não é comida para humano, não, gente. Pelo amor de Deus. É verdade. Então, é esse equilíbrio. Tudo que é, na verdade, desequilíbrio é prejudicial para a gente. Então, a gente tem que sempre tentar e manter o equilíbrio. A gordura da carne, ela não faz mal. A gordura da carne, a gente pode comer. O que a gente não pode comer é margarina. Porque eu falo, gente, como que alguém compra margarina ainda para casa? Aqueles óleos vegetais. Aquilo, ele não dá. Mas a gordura da carne está super liberada. Muito liberada. Carne de porco também. Eu vi que tem uma perguntinha aí. Todo mundo pode sim panturrar de carne de porco. Desde com alimentação equilibrada. Sem todos os outros alimentos inflamatórios. Pronto. Porque senão vão sair falando por aí que está liberado tudo, né Mari? Não é assim. Gente, não existe almoço grátis. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Eu, no caso, era um fã de cerveja. Eu tinha cerveja artesanal a rodo aqui em casa. Tudo que é tipo que você imaginar. Eu tomava pelo menos duas garrafinhas daquela por dia. Eu era inflamado. muito inflamado. Hoje, eu tenho outra saúde. Outro ânimo. Eu posso dizer que hoje, amanhã, eu faço 40 anos, eu estou com mais vontade de vida e vivacidade do que quando eu tinha 20 anos. Isso aí eu não tenho dúvida. É, na verdade, o que aconteceu? Eu quis fazer uma uma semaninha aí sem nada de origem animal. Eu quis fazer. Eu nunca tinha feito porque eu sou amante de carne. Apaixonada por carne. Por mim, eu tomo café da manhã de carne e queijo, né? Mas eu falei, gente, eu vou fazer aí uma semaninha de detox, que na verdade, eu sei que o detox é o jejum intermitente. Adoro também, sou super adepta, mas queria fazer uma semana sim. Me senti muito mais disposta. O que eu decidi? Realmente, glúten, açúcar, e na verdade, laticínio eu vou tirar mesmo, mas a carne faz bem, nós somos feitos para comer carne. E eu já estou aí voltando a comer a carne normal que eu tanto amo. É, assim, uma coisa que é interessante é você, dentro da comida de verdade, ciclar um pouquinho, assim, para o seu organismo não acostumar, que eu já vi gente, eu tenho amigos da carnívora, que eles só comem carne e com o tempo começou a desenvolver sensibilidade à proteína do porco. teve que parar de comer porco com o tempo para desensibilizar. Então, por que não? Faça rodízios de estratégias dentro da comida de verdade. Isso não tem problema nenhum. Ah, vou passar um tempo sem o ovo. Tiro o ovo por um mês. Ah, vou passar, vou tirar os laticínios por um mês. Seu organismo gosta, ele gosta dessa variabilidade. Gosta. Gosta sim. E aí, as perguntas é se azeite e óleo de coco, banho de porco, se é inflamatório. Gente, não são inflamatórios, mas tudo em excesso, faz mal, igual o Eurípides está falando. A gente, igual, eu brinquei que por mim acordava comendo carne. Na verdade, se eu fizesse isso o resto da vida, eu teria problemas inflamatórios. Ia desenvolver realmente uma sensibilidade àquele alimento. Mas banho de porco, azeite, óleo de coco estão liberados, assim, desde que com, lógico, você não vai comer uma lata de banho de porco por dia, mas estão liberados. É, isso aí é uma dúvida frequente, Marcos, que o pessoal fala, então é liberado, então eu posso fazer meu café e vou tomar café com óleo de coco o dia inteiro. Você não está fazendo déficit calórico. Se você não está fazendo déficit calórico, primeiro que você não vai emagrecer. Esse excesso vai ter que ser armazenado. Aí pode vir gordura no fígado, pode vir gordura visceral. Então, equilíbrio, gente. Mesmo dentro da comida de verdade, você consegue engordar, se você exagerar. a proteína em excesso vira gordura, ela é armazenada. Então, tudo em excesso, na verdade, vira, a gente vai armazenar, porque a gente não precisou utilizar. Mas vamos lá, Euripe, a gente acabou mudando de assunto. Vamos voltar para você. Não, tranquilo, acho que em termos das dores em geral, é para o pessoal entender que realmente uma dor abdominal pode não ser apenas uma patologia de alguma coisa abdominal. O ortopedista é um aliado nisso, ainda mais agora, a Mari na equipe, uma ortopedista integrativa melhor ainda, que vamos falar a mesma língua. E é isso, gente, dor abdominal. Se você está com uma dor aguda, pronto-socorro, exija ser avaliado por um cirurgião geral. Isso aí tem que ficar na cabeça do pessoal. uma dor mais crônica dá para a gente tratar ambulatorialmente. Aí entra a ortopedia, entra um cirurgião geral, entra um... Eu não sei se existe isso de proctologia integrativa, mas eu e sua irmã, a gente tem dito isso. Mas, porque a gente... Claro! Porque a gente está dentro da medicina integrativa e da proctologia na veia também. A gente gosta muito da proctologia. Então, saber, se conhecer, tá? Estudar, vocês também, não é só a gente que tem que estudar, não. Para também não engolir qualquer diagnóstico aí, goela abaixo, ou o médico que chega, toma esse remedinho e tchau. Você não pode nem questionar. Livre-arbítrio está aí para isso. Tem profissionais e profissionais e vai cada vez piorar isso com essas faculdades. Abriram muitas faculdades de medicina por aí. Então, agora, vocês que têm que selecionar, tá? Na mão de vocês, tá? Tem que escolher bons médicos, bons profissionais, bons nutricionistas e casar com o que você gostar. Chamar de seu para o resto da vida, fazer os check-ups periódicos, os acompanhamentos, porque o médico integrativo, ele controla tudo isso. A parte hormonal, a gente consegue acompanhar. Na nossa clínica, no futuro, vamos ter uma que mexe com gente, esqueci, não é homeopatia, não, é ortomolecular. A gente vai ter ortomolecular na equipe. Então, assim, tem como a gente abraçar o mundo? Tem, mas eu acho que um trabalho em equipe, um paciente que encontra uma clínica igual o projeto que a gente tem, tem profissionais de várias áreas, tem a ginecologista, tem a dermatologista, tem o proctologista, tem a ortopedista, a gente consegue ali dentro, o psicólogo, e aí vai os nutricionistas, resolver 90% dos problemas desse paciente. com certeza, só não falamos 100%, porque a gente não pode afirmar que é 100%, mas com uma equipe multidisciplinar alinhada e com a nossa força de vontade, né, muita coisa. Com certeza. E é isso que é apaixonante, né, vamos dizer, depois de velho, eu reapaixonei pela medicina, porque agora que eu estou vendo o que é a medicina de verdade, antes a gente era meros diagnosticadores e prescritores, agora nós abriu um outro mundo, saímos ali do, eu não sei se você leu o livro Mundo de Sofia, né, nós escalamos o pelo do coelho e conseguimos vislumbrar fora um outro mundo que tem lá fora do pelo do coelho, nós não ficamos presos ali no pelo sem saber que existe uma outra possibilidade. Na verdade, Eurípides, eu até falo que eu sou sortuda, que a gente é sortudo, porque tem gente aí que está bem mais velho e ainda não saiu dessa caixa, não. A gente saiu ainda antes, a gente entendeu que a gente não, nós não somos meros prescritores aí da indústria farmacêutica, que a gente só percebe e fala tchau. Então, ainda bem que nós entendemos e está em tempo aí de fazer a diferença aí no mundo. E não sabemos tudo não, viu gente? Ninguém que está falando que é melhor que ninguém, muito pelo contrário. A gente está aqui humildemente te dizendo que vamos estudar a vida inteira para tentar melhorar cada vez mais para vocês. A vida inteira, não tem descanso não, é a vida inteira fazendo curso, lendo estudo, a vida inteira tentando aí evoluir para ajudar mais e mais. Agora, sabe o que eu queria de você? O que você me pediu. Eu queria a indicação de três livros que mudaram a sua vida, não precisam ser da medicina, mas eu queria, eu queria saber, até porque eu quero lê-los, entendeu? Pela minha grande vibração, pelo teu trabalho, então eu quero super saber saber os seus livros que mudaram a sua vida. Pronto. São um pouquinho complexos, são meio, não sei qual a sua religião, que eu sou espírito, então eu aprofundei um pouquinho nessa parte. Tem As Sete Leis do Caibalion, esse livro abala qualquer estrutura, tá? Você tem que ler ele com tranquilidade, tá? Ele é um livro denso, é um livro difícil, tá? de ser lido. Tem a trilogia do mal, do Robson Pinheiro, que são três livros, né? Que é A Legião, A Marca da Besta e Os Senhores da Escuridão. Parece, ah, é satanismo? Não, gente, ele tá explicando o mal pra você compreender, até você percebe Deus ali, que até isso você vê Deus, porque, é muito profundo, tem que ler pra entender o âmbito lá do mal, o que que a gente tem que enfrentar, tá? Não só estando vivos, né? E o Nethlins, que também é do Robson Pinheiro, que eu fui bem profundo aí com as três indicações pra você que foram livros que abalaram minha estrutura mesmo, de compreensão de ser humano. Agora, dentro da medicina, é um que eu falo pra todo mundo, que tem que ler, se você quer falar de microbiota intestinal, é esse que eu tenho colocado micro fragmentos nos posts atualmente, que é a dieta do microbioma. Esse livro, todo mundo tem que ler. Muito bom, muito bom. Mais alguma indicação? É, uns que eu lembro de cabeça, assim, que abalaram a estrutura mesmo, né? E um contando da minha infância, assim, infância pra adolescência, que eu tinha conflitos, né, com o meu nome, que o meu nome é espírita, é de um médium, como é que meu pai me põe um nome difícil desse, aquela coisa. Eu li esse livro, chama, Eurípedes, O Homem e a Missão, que é a história do Eurípedes Barçanufo, né, que eu descobri que é parente da minha bisavó, fazendo pesquisas, então, é meu mentor espiritual, que se você vê a vida desse homem, e através de relatos de pessoas que viveram na época, você vê a humildade, uma pessoa que sabia muito, mais que lidava com hierarquia, sem arrogância, vamos dizer assim, Jesus Cristo, na minha concepção, Jesus Cristo, depois tem ele, Eurípedes Barçanufo e Chico Xavier ali juntos. Olha, olha, vou lê-los e depois eu te conto o que eu achei, depois no particular eu te falo, vou começar por esses três primeiros que você falou que impactaram, mudaram muito a sua vida, depois eu vou reler a dieta do microbioma que tem um tempo que eu li e vou ler os vídeos também. muito obrigada, quero te agradecer pelo seu tempo disponibilizado e por todo o investimento que você ofereceu, eu só tenho a agradecer. É muito legal essa troca e é muito legal a gente poder entender o quanto é multidisciplinar o nosso trabalho e o quanto as nossas especialidades, por mais distintas que são, se encaixam. Então, eu tenho muito que te agradecer do fundo do coração. Eu que agradeço você e sua irmã. Sua irmã já conhecia, mas de troca de plantão muito tempo atrás quando nós dois nem pensávamos nessa vida integrativa e eu acho que nada é por acaso, não. As linhas se cruzam por algum motivo e temos uma missão muito bonita aí para ajudar muita gente ainda. Amém, se Deus quiser. Vou deixar a live salva no meu perfil, acho que o Euripides não consegue compartilhar tudo dele, não sei. mas eu vou pegar o áudio para colocar no podcast. Ótimo. Então, muito obrigada. Até a próxima que vão vir várias aí. Tá, jóia? Obrigada, gente, por terem acompanhado aqui com a gente que a gente vai marcar outras aí com certeza. Muito obrigada, Euripides. Gratidão e Carpe Diem. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. E aí